Olá, meu nome é Bruno William Andrade e esse é o VR Tower Defense que eu tenho trabalhado. Aqui, a priori, para explicar o que está acontecendo, esses cubos aqui, eles indicam um caminho que não pode ser percorrido pelos inimigos. Esse é um inimigo que tem um ponto inicial e um ponto final. O objetivo do jogo é destruir o inimigo antes que ele chegue no ponto final. Para isso, eu posso colocar turrents que atiram nos inimigos. Eu não posso colocar turrents nos lugares já construídos, porque isso aqui é gerado aleatório junto com o mapa. Então, cada vez que eu ligo o jogo, essa posição de cubos é criada. Aqui eu tenho o grip para dimensionar o ambiente. E eu posso rotacionar ele também. E quando eu coloco uma turrent no caminho do inimigo, eu altero o caminho do inimigo. Isso dá flexibilidade para o jogador criar uma estratégia de como seria melhor posicionar as turrents. Ele ainda está no início, não tem um balanceamento de dinheiro para comprar as turrents. Só tem essa daqui, mas eu pretendo expandir ele para ter um menu com várias torres e um sistema de spawn. Para dar a saída de inimigos e uma certa quantidade de dinheiro para ir juntando para comprar novas turrents. O novo Input System da Unity para fazer triggers do mapa e do spawn de inimigos. Aqui tem um pouco do código da rotação do cenário. Então, eu disparo um evento quando eu começo a pegar o mapa com as duas mãos. E nas actions do Input Manager eu tenho um modificador para apertar os dois botões do grip, dos dois controles. Para eu iniciar o evento de scale. E também para parar o scale soltando os dois grips. Eu queria mostrar um pouco desse código aqui, que é a geração da grid. Então, eu gero a posição inicial do cubo, posição final, e eu intero por toda a grid cúbica. São três interações para os três eixos da grid, colocando aleatoriamente um cubo em branco ou um cubo de bloqueio. Essa função checkBlocking é usada para determinar o path dos inimigos. Aquela linha, o lineRender, que mostra o caminho dos inimigos. Ela é renderizada conforme as posições possíveis do inimigo. Aqui no útil, a gente consegue ver o caminho do findpath, que ele recebe a matriz de posições, dimensão, o início e o fim. E ele faz uma pilha para adicionar cubos adjacentes até chegar ao nível do cubo final. Essa pilha vai soltando os elementos da pilha para contar quantos quadrados tem até o final. Aquela função de findpath é usada como um parâmetro. Aqui no cubo start, ele tem uma função de updatepath, em que eu uso essa função de findpath, passando a função do checkBlocking. Então eu posso passar uma função custom aqui, para determinar se o cubo que eu estou percorrendo vai ser um bloqueio. Isso aqui é importante para determinar se os cubos fixos, os cubos cinzas, eles vão bloquear ou se vai ser uma turret bloqueando. Eu faço isso no cubo start, porque o cubo start é onde vai fazer o spawn de novos inimigos. Então eu já uso esse mesmo path para atualizar o path do inimigo. Então basicamente o findpath tem as coordenadas que ele deve percorrer, as possíveis direções em que o algoritmo vai se expandir. E ele se expande adicionando posições adjacentes em uma pilha. E ele percorre essa pilha, verificando se o caminho tem um bloqueio. Então esse special check aqui é um parâmetro do método, que ele recebe um vector3. É um método que recebe um vector3 e retorna um boolean, que seria o boolean da checagem se aquilo é um bloqueio. Ou se aquilo é um espaço vazio. Existem outras condições de checagem para ver o caminho. Então por exemplo, se ele é um número positivo dentro da grid, se ele não é maior do que as dimensões da grid. Ou se ele já é um nó visitado, já é um cubo visitado pelo algoritmo de path. Além do cheque especial, que determina se ele é um cubo em branco ou preenchido.